Acho que é parabenizar a todos pela entrega. O professor pediu pra entrar focado desde o primeiro minuto, foi o que a gente fez. Então acho que foi muito importante o último jogo, poupar a parte da equipe. E todos viram a nossa entrega aí, foi muito importante guardar essa energia porque foi um jogo importante e agora a gente está com moral novamente pra ir pras quatro. Bravo, aqui ó, o pinzinho do Cazé pra você dar sorte, tá ligado? Outra coisa, o Brasil todo conhece o pombo. E a rolinha, tem como mostrar pra mim? Perdi a linha, perdi a linha, perdi a linha. Que isso, cara? Que isso, irmão? Que isso, olha o vinho aí, cara.